Oi, minha comadre, meu compadre, como que vocês estão? Minhas comadres lindas, bonitas e cheirosas do meu Brasil, veronil. Ai, como o tiozinho tá poético hoje, né? Vamos focar, comadres? Vamos falar mal da vida dos outros? É isso aí. Mas vamos falar do tempo. Eu não sou o garoto do tempo, né? Muito menos a garota do tempo. Mas aqui na minha cidade, uma refrescada boa, depois deu uma chuvinha, onde? Meaçou, meaçou, quer que é bangu, o tiozinho teve que fazer... Você assistiu o último vídeo do tiozinho? Vai lá assistir, vai. Dá aquele like gostoso. Nesse vídeo também, já começa chegando dando like, já chegando dando voadora. O tiozinho hoje já lavou roupa, é, já lavou a casa, passou pano, lavou banheiro, lavou a varanda aqui, é, nas escadas que tem ali. Qualquer dia o tiozinho ia fazer um tour. Quando a casa do tiozinho vem aí bonitinha, eu sei que tem muita gente pedindo. Vai, faz um tour na sua casa. Eu não vou fazer agora, gente. Porque não tem, não tá bonitinho. A sala não tem nem sofá. Então, as visitas, quando chega em casa, eu atendo no portão. Um leitão pra subir. Porque senão vai fazer o quê? Vai ficar em pé. A realidade, é verdade, fazer o quê, né? Ossos do ofício, né? Ai, ai, tiozinho nasceu com criatividade, eu acho, acho. A voz precisou com inteligência. Mas não teve sorte. Com muita gente. O tiozinho já cansou de jogar na mega cena, mas não... Vamos fofocar, minha comadra? Vamos falar mal da vida dos outros? Que é isso que nós estamos aqui pra fazer hoje. Vamos, vamos, vamos. Nossa, cadê o tiozinho? Eu até arrepiado. De comadra, eu não sei o que acontece. Eu pinto meu cabelo de preto, demora duas semanas, começa a ficar vermelho. Caju, tô igual a madu. Pelo amor de Deus. Eu vou comprar uma peruca. Apenas que eu tenho perucas. Eu não quero usar, mas eu tenho perucas. É, o tiozinho trabalhou de cabineiro, eu já tinha perucas pra colocar pique nas clientes, né? E perucas, enfim, né? Da de franja e tal. Qualquer dia o tiozinho parece aqui perucudo. Ai, 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 ai. E vamos lá comentar dela, né? Ai, ela sempre, né? Muito assim, nossa. Ela sempre rende o canal dela, né? Ah, é. Bom. Lá nos 45 minutos do segundo tempo, né? Ai, 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 ai. Apareceu a dona do canal. É, tô falando de quem? Valmeira com muita caseira, é. O JP, seu filho, né? Fez um vídeo de 30 minutos. Ela apareceu nos últimos dois minutos. Mas você sabe o que é isso, minha comada? É uma estratégia do João Paulo. Que coordena lá, que fica com metade do tutu, do canal da mãe dele, né? A Valmeira. Que ganha-se muito bem, por sinal, né? Ter um bom engajamento. Pra ele ter o que falar, assim, ah, mas ele ficou, porque ele faz, além dele editar o vídeo dele, né? Filmar o vídeo, a esposa dele, a Morena, também grava conteúdo. Tiozinho disse esses dias atrás, por que não abre um canal pra Morena? É uma maneira, sabe? De dar satisfação. Mas eu creio que ele tá cagando e peidando pros inscritos. Isso é mais para os parentes mais próximos. Principalmente, sabe quem? A Cida. A irmã da Valmeira que mora aqui em São Paulo. Porque aquela não tem nada de ignorante, como a Valmeira tem. Aquela não tem nada de burrice, como a Valmeira tem. Eu não tô falando ignorância no sentido, assim, de ser uma pessoa burra. Uma pessoa, como se fala, se ofendendo a pessoa. Porque quando você não sabe de um assunto, de um detalhe, isso, aquilo, você é uma pessoa ignorante no assunto. Agora, a Valmeira, ela deveria muito bem se esforçar pra saber como que mexe, né? No YouTube Studio, né? Como subir vídeos, como editar vídeos, como... né? Por quê? Pra não ficar ela dependente do João Paulo pra sempre. Porque vai chegar um dia que ela vai dar um B.O. Vai dar um B.O. e ele vai fazer B.O. A Morena vai fazer B.O. Aí ela não sabe. Procura a Joelma. Quer mais a Joelma, que é prima da Valmeira, a Joelma Barros, que é bem ignorante desse assunto, ela aprendeu na Marra. Tá aprendendo na Marra. Porque o filho dela, o Dom Juan, nem sempre agora quer editar os vídeos dela e subir os vídeos dela. Então, vai aprendendo. Tanto que vira e mexe, a Joelma tá escrevendo as coisas erradas nas legetas dos vídeos dela. Os erros, assim, grosseiríssimos. Que a Vânia, nossa, perto da Joelma, é uma professora. Então, faz, dá os seus pulos, né? Ai, 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 ai. Hum, deixa eu falar aqui. E a curiosidade, né? Realmente, como o tiozinho fez um vídeo de ontem, falando da Índia da Valmeira, a curiosidade, né? Da cozinha maravilhosa. Que ficou uma cozinha, né? Colocando ali uma mesa de seis lugares, os arranjos. Ficou uma Maria, os padrões dele, a Ana Maria Braga. Ficou top de livro. Ficou bonito mesmo, né? Ficou muito bonito mesmo. Todo mundo deu a mão a palmatória, né? Mas, a curiosidade, né? Ai, a Vânia Mendes, manda-se ler, né? Outro youtuber. Falou assim, ai, eu vou hoje lá na Valmeira levar umas mudas de rosa. Faz tempo, ó. Faz tempo. Ai, tem um mosquito meio picando aqui. Sai fora, já vai. Né? Que faz tempo que ela perguntou. Ai, porque não levou, então? Vai levar agora pra quê? Pra ver a cozinha da Valmeira. É, pra ver a cozinha da Valmeira. Ai, vai levar essas coisas. E foi com a Barbie, né? Foi com a Barbie pra lá. Bom, achei que ela fez uma coisa, assim, super grosseira, né? Super grosseira. Porque ela levou o cachorro, aquele pastor alemão imenso pra lá. E quem que é o mascote da Valmeira? O Chico. E o que que o Chico é? Um gato. Conclusão. Ele já, né, o cachorro quis ir pra cima do Chico, o gato. Você acha que tem condições? O cachorro pareceu um bezerro desse tamanho com o gatinho? Não tem, né? Ah, e outra coisa. Cachorro bom. É cachorro preso. Tem caça. Não é solto na rua. E outra coisa. Você vai visitar alguém? Você vai com o cachorro junto? Hello! Acorda pra vida. Ah! Nossa, se alguém vem me visitar, né? E chegar um cachorro sabendo que eu tenho gato. Eu não vou até deixar minha visita entrar. Eu vou atender ela lá fora. É. O que que ela vem fazer com o cachorro aqui na minha casa? Sabendo que eu tenho gato. Né? Nossa, que inconveniência da Vânia Mendes. Demais. Demais, 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 demais. E outra coisa. Que coisa feia. Que coisa do tempo da zagaia. Esse negócio. Alguém chega na casa. Ah, eu quero conhecer minha casa. E vai. Ah, aqui é minha cozinha. Tudo bem que ela foi lá pra conhecer a cozinha. Mas não passava dali. Ou da sala. Não passava dali. Depois a casa. O sofá da Valvira não chegou. Ela não viu nos vídeos. Ela sabia que eu não tinha onde sentar. Por que ela foi? Tá. Vamos lá. Eu atendia lá na área. Atendia mesmo. E eu já fiz isso, hein? Com vários amigos. E amigos meus que vêm. Sabe aquela visita que não te comunica. Não fala nada. Chega na sua casa de supetão. Não passa do portão. Bota o dono do portão. Oi, tudo bom? Vamos conversar aqui. Não chamo. Esse negócio. Vai, vai. Dizem que é um método de educação. Você ligar e falar. Tá um dia. Eu vou na sua casa. Você vai estar na sua casa hoje. Passou isso. Você vai estar ocupado, ocupada. Não. Esse negócio chegando. E que coisa feia. Coisa, sabe? Como se fala? Coisa cafona. Alguém chega na sua casa. Ah, quer conhecer minha casa? Olha aqui a minha cozinha. Aqui meu quarto do dono. Essa minha cama. Esse meu guarda-roupa. Aqui meu cartinho da bagunça. Olha meu banheiro. Olha meu vaso sanitário. Olha minha pia. Olha a escova de dente que eu uso. Olha a minha geladeira. Como que é? Para com isso. Que coisa feia. Aff. Já foi a época disso. De sair mostrando a casa. Ah, tá boa. Chega a visita. Ok. Chega. O senhor está na sala. Da sala não passa. Se não combinou, não falou nada. Do portão também não passa. É a pessoa que vai. Ela tem que dar. Aí ser educada. Não é a pessoa que recebe. Que coisa feia. Se for um parente que vem de longe. Ainda vai. Nossa. Aí a palmeira. Seu almoço tanto da casa. Ah, quero cozinhar aqui. Meu banheiro aqui. Deu quarto. Que coisa feia. Eu fui numa vez. Numa festinha. Um churrasco. Do domingo. Aí meu colega. Aí vamos embora. Vamos levar. Depois nós levamos o tiozinho. Nós passamos na casa dele. Porque eu quero conhecer a casa dele. Eu conheci meu filho. Eu peguei e falei mesmo. Conhece minha casa por quê? Oxi. Não tem esse negócio de ficar conhecendo casa. Você pode deixar eu lá. E pô. Tá bom. A pessoa ficou assim. Falei. Eu não tenho osso na língua. Falei brincando. Mas. Ah, conheci minha casa por quê? Oxi. Só vai deixar. Não tem nada do negócio de ficar conhecendo casa. Coisa feia. Já foi o tempo da zagaia. Às vezes sua cama tá desarrumada. Né? Você nem tá com um lençol novo, bonito. A cama arrumada. Você sai mostrando o quarto. Às vezes o banheiro tá sujo. Aí sai mostrando o banheiro. Vai que tem o número dois desse tamanho. Na privada que não foi embora. Ah. Depois eu falei. Aí eu fui na casa da fulana. Casa da fulana. Tá tudo suja. Não tava nem limpa. Não tava nem cerada. Então o banheiro tava fedendo. É verdade. Ah. Vá. Vá. Essa é a casa. Ah. Eu quero conhecer a casa. Vai conhecer a casa da Maria Joana. Então esse negócio. Vem conhecer a minha casa não. Né? Aí a Valmeira. Inclusive. Pergou o gato pro Chico no colo. Né? Porque a bonita. O cachorro. Ai. Ai Chico. Com o Apolo. Você não dá conta não. Tipo assim. Com o Apolo. Vai pro babatá. Se eu pegar a Valmeira. Ai. Tá ressentando Deus. Se eu pegar um pedaço de pau. Vai mandar ele embora. Aqui é gato. É a casa mesmo. Você não tem que vir na minha casa. Fazer vizinho. Aí ainda tem que trazer um cachorro. Sabendo que eu tenho um gato. E ainda falar isso. Ai. Cuidado Chico. Com o Apolo. É grande. Aí vem um grande. Dá uma tarracada na cabeça da dona. Que não é a ver. Para a dor. Levar o cachorro na casa dos outros. Enfim. Enfim o cachorro dentro da casa. Sabendo que a dona da casa tem gato. A gente derrubou as costas do canal. Me poupa, se poupa e nos poupa. Não é mesmo? Ai, ai, ai. Ai, ai. Tem uma coisa lá. Tem uma coisa que eu reparei na Vânia Mendes. Já não é a primeira vez que eu reparo. Semana passada, retrasada. Ela foi com o William. Buscar uns. Comprar uns piros. Aí na volta o William passou na casa dele. E começou lá aquela ladainha, né. Com as galinhas dele. Ai, esse pintinho de quanto, não sei quanto disso. Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela falou. Sabe, a certa hora ela pegou e falou assim. Vai, vamos, 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 William. Vamos lá que eu tenho mais o que fazer. A Vânia Mendes. Ela falou isso. O William ficou sem graça. Aí, nessa visita que ela fez da Vânia ontem. Ela foi com a Barbie, né. Que eu falei pra você que é a cunhada dela, né. Casado com o irmão dela. Aí a Barbie tava pegando mangas lá com a Célia. Ela falou assim. Vamos, 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 vamos. A Vânia tá mostrando lá. Que muita gente não conhece. Mas ele é mandona. Autorita. Autorita. Não, autoritária. É. É, a pessoa assim que, como fala, meia curta, meia... Se ela tá sendo assim na frente dos vídeos. Eu acho que a Vânia Mendes deve ser bem grosseira. Fora das lentes. Porque ela fez isso com o William e ela fez isso com a Barbie. Quando é uma, você passa pano, segunda, não tem como. Ela é assim. A Vânia Mendes, ela deve ser assim, pavio curto. Bem pavio curto. Já concedeu de elogiar ela aqui. Mas já deu pra notar. Porque ela é meio grosserona. Vamos, vamos logo, vamos, Barbie. Vamos, vamos. O que eu tenho que fazer? Por ele, ela falou a mesma coisa. Eu, hein? Aí ela deu uma. Mas ela deu uma. Na Célia. Brincando. No final do vídeo. Que a Célia ficou meio sem graça. Com a gente certinha assim. Aliás, a Célia não sai mais de lá, né? Pra falar da doença da mãe. Que ela viu que a pessoa dá engajamento. A mulher não sai de lá. Ela falou mal da dona Zezé. Ai, vamos falar que você é urubu e segundo a carniça. Porque eu não queria que a dona Zezé filmasse. A dona Maria, que é a mãe dela. Que tava doente muito ruim semana passada, né? Só que ela não sai de cima da carniça. Ela não ia lá direto e reto. Por que agora ela tá aí? Quem que tá ficando lá com a Thaís, por vocês? A filha dela que é super doente. Porque antes era a Thaís. Me poupa-se, poupa-se. Eu te compro que eu não te conheço. Nossa, você tá vendo uma bela de uma pisca. Isso mesmo. É, né? Vou te contar, hein? Pra querer zufluir, né? Então, você não queria mesmo que a dona Zezé filmasse, né? E nesse ponto, a Vânia foi bem fina. Ela foi lá na Cavalmira. Ela conversou um pouco com a dona Maria. Mas ela não ficou gostando da Maria. Não foi lá. Mas a Célia é lá. Um bom... Sabe? Um cachorro em cima do osso. Não queria largar. Aí a Vânia ficou e falou assim. Dá uma plantação pra Célia fazer. A Célia... Né? Porque tinha umas plantações, aquela moça de batatas, né? Dá uma plantação pra Célia fazer. Ela tava sentada lá. Vai cuidar da filha dela, que é muito doente. Que ela não cansa de chorar, pedir dinheiro pros outros. É isso, é verdade. Comado, vamos destrinchar, vamos comentar, vamos falar. Dá aquele like, compartilha esse vídeo. Mais tarde, tchauzinho, volta com mais um. Mua!